E aí amigos do YouTube, beleza? Aqui quem tá falando é o Andy, e hoje eu vou fazer um vídeo gameplay comentado aqui do God of War, Ghost of Sparta. Vou começar um novo detonado aí pro canal, né? O outro jogo que eu tinha prometido que eu ia fazer, né? O segundo jogo aí do PSP, uma versão agora aqui remasterizada em HD pro Playstation 3. Então, let's go! Vamos aqui ver algumas opções antes de começar a nossa guerra. Vamos lá. Tá, aqui as legendas, né? Deixo ligado tudo. Display... É, não tem muita opção, né? Deixa eu ver a música, deixa eu baixar um pouquinho. Tá. Deixa eu baixar um pouquinho pra quando eu for editar não dá problema. Não dá trabalho de poder editar o áudio, né? Tá aqui é onde a gente mexe na tela, pra vocês nem vão ver nada. E aqui alguns bônus, né? Não tem nada desbloqueado ainda, porque eu tô usando uma... Eu tô usando um outro perfil, pessoal, pra gravar esse detonado, né? O meu perfil pessoal mesmo que eu jogo, esse jogo aqui tá platinado. Então eu resolvi fazer um outro perfil aí pra vocês verem os troféus, tá? E ir desbloqueando e tal as coisas e aparecendo tudo bonitinho. Beleza? É... Falando um pouco sobre o jogo aqui, né? Guardia Fior Ghost of Sparta. Ele foi lançado dia 2 aí do 11 de 2010 pro PSP. Em 2011 foi lançado pra Playstation 3, né? Como eu falei, remasterizado em HD. Então melhorou bastante a qualidade do jogo. Então vamos lá. Vamos começar aqui um novo jogo. Tá vendo que nem a última... A última opção aqui, né? Kratos, o Espírito de Sparta, tinha tomado seu lugar entre os Olympianos como o deus da guerra. A bloodshed, a relentless batalha, tinha finalmente levado ele aqui. Ares foi morto, e enquanto Olympus beckoned, visões de sua existência morta ainda os escutavam. Kratos... Help me. Kratos knew that this was not a mere vision. For with the gods, nothing was ever as it seemed. The vision of his past set Kratos in search of answers. Answers that lay in the temple of Poseidon. Deep within the city of Atlantis. This is not a wise course of action, Kratos. It was a dream, nothing more. The visions still haunt me, Athena. The visions you promised to take away. But this vision, I can change. Perhaps it is a vision best left unchanged. There is more to this than you know. No, please. Bom, é isso aí, galera. Vamos para o arrebento. Que agora aqui vai começar a nossa batalha mortal. Aqui com o Kratos. O cara é contunado, hein. Tá de volta ao canal. Eu já logo vi uns inimigos meio... Tipo... Bicho marinho. Sei lá que porra é essa aqui, mano. Eu sei que eu vou... Botar pra foder. A diferença desse jogo, pessoal. Pro... Chains of Olympus. Pelo menos o que eu achei, né. Eu acho ele mais difícil. Ele é mais difícil e tem um gráfico melhor também. Tem mais detalhes e tal. Eu acho ele um pouco melhor que o Chains of Olympus. Tanto que na época que eu comecei a fazer... Na época... Parece que faz bastante tempo que eu fiz o detonado do Chains of Olympus, né. Mas faz pouco tempo aí que eu terminei o detonado. Mas no começo do detonado eu falei que achava esse Ghost of Sparta aqui um pouco melhor que o Chains of Olympus. Ó, tá vendo? Aqui o inimigo até bloqueia, cara. Olha que foda. Quero ver ele bloquear isso, ó. Trouxa. Ah, apertando a bolinha de perto ele pega o inimigo, né. E levanta, assim. Se eu não me engano, 10 vezes você ganha um troféu. Conforme a gente for jogando, pessoal. A gente vai ganhando os troféus aqui. Eu vou ensinando pra vocês. Alguns troféus aí que são diferentes de ganhar. Outros troféus não tem como ganhar na primeira jogada. Você precisa jogar a segunda vez. Se eu não me engano, um desses troféus é aquele que a gente tem que queimar um inimigo. Depois que a gente ganha um poder na lâmina aqui, né. Porque ela fica pegando fogo. Tem que queimar 500 inimigos. Então eu acho que só na segunda jogada que você consegue ganhar esse troféu. Se eu não me engano, acho que é isso. Bom, vamos lá continuar. Aqui também tem uns negocinhos pra gente estourar, né. Normal, do God of War. Vou meter a bicuda aqui, ó. Peraí, deixa eu ver uma coisa aqui no fundo. Bom, como nos outros God of War, né. Eu vou tentar pegar tudo bonitinho. E deixar o detonado 100%, hein, galera. 100%. Todas as penas de Fênix, todos os olhos de Gorgon. E aqui tem o chifre de Minotauro. No Chains of Olympus não tem chifre de Minotauro, galera. Tá, segura ali um... Ah, ele faz isso aqui, ó. Ó. Joga o cara no chão e ele dá logo uns box, mano. É assim que tem que fazer, Anderson Silva. Seu quanto. Vou meter aqui, ó. A lâmina. É a lâmina do caos? Ah, é. Vou até mostrar pra vocês. Ah, não. Lâmina de Atena, cara. Ó, que legal. Já dá pra upar. Aqui, nessa... Aqui no menu, você já percebe que ele é muito mais... Tipo, melhor, assim, né. É bem melhor detalhado que o Chains of Olympus. Ó, que legal. Mais bonito, cara. Esses inimigos aqui tem uma coisa a ver com... Se eu não me engano, com Poseidon. Porque lá na frente vai ter o templo de Poseidon pra gente... Pra gente passar, né. Lá na frente. Vai demorar um pouco ainda pra gente chegar. Nesse vídeo, nesse primeiro vídeo no Leitonado, quando... Como é de costume, a gente vai tentar falar um pouco sobre o jogo. E eu vou tentar explicar pra vocês aí, ó. Nem precisa pegar o baú. Eu vou tentar explicar pra vocês aí, mais ou menos, as diferenças entre esse e o Chains of Olympus, né. Aliás, eu já tô explicando. E eu acho melhor, graficamente. E o jogo em si, a história, também acho melhor. Tá. Só isso. Tomar cuidado, porque às vezes eu fico comentando... Ó, as magias aqui. E acaba esquecendo algum item. Aí é merda. Aí é da merda. Como diz no Resident Evil 4, né. Vamos subir essa aqui, meter a bicuda. Tá chegando essa porra. Aí, logo no começo já tem um boss, hein. Se eu não me engano, é Scylla o nome desse boss aí, hein. Ó, aqui o jogo já começa milhão, cara. O começo desse jogo aqui... É, peraí. Ah, tá. Isso aqui é pra esquivar. Ah, tá. O começo desse jogo aqui lembra bastante o começo do God of War 1, cara. Em cima do navio e tal. Mó chuva, né. Muita calma nessa hora, cara. O resto aí, mano. Mó chuva caindo e... E a gente botando pra fudendo, ó. Opa, opa. Vamos cruzar o triângulo, né. Caralho, que demora, velho. Vamos matar esses inimigos aqui com a bolinha. Pronto. Mano, que filha de uma puta, mano. Vamos ver, então. Ah, tá. É normal acontecer isso, porque... É pra mostrar como que a gente se escapa, né. L1 e R1. Tá ok. Aqui a gente aperta o triângulo. Opa. Peraí, mano. Vamos matar isso aqui. Beleza. Agora a gente aperta a bolinha ali pra começar o minigame, né. Adoro minigames. Só não gosto quando tem algum comando que a gente pode morrer direto. Aí é foda, hein, mano. Senti uma melhor qualidade, até nas cutscenes, galera. É, parece que tem uma qualidade muito melhor também que o Chains of Olympus, né. Tem um boss aqui pra gente enfrentar, é. É, sim, mano. É, sim, mano. É isso mesmo. Fazer tanto tempo que eu não jogava... Pô, que isso, cara. Ah, é. A gente tem que apertar o L1 pra defender, cara. Na verdade, a gente não vai matar ele agora, né. A gente só vai dar uma assustada. Cara feia aí, mano. Opa. Beleza. Caramba, eu esqueci do outro, porra. Aqui eu recomendo ficar apertando o triângulo, galera. É um golpe mais forte, né. Bom. Isso aí já é... Isso aí é normal do Gold of Yor. Deus da Guerra. Primeiro vamos matar esses bichinhos aqui, ó. Que isso, cara? Sou puto. Solta! Nossa, ela é nervosa, mano. Foi um negocinho demais, hein. Nossa, consegui. Quer bater. Pronto. Agora a gente tem que subir ali. E apertar a bolinha, que aí explica como dar o pulo duplo. E pescar ali, ó. Oscila. Ok. Apertar a bolinha rapidamente. Agora vamos executar o lance aqui, né. Sangue no zóio, mano. 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 Do monstro marinho aí, né. O SILA. E agora a gente continua a nossa batalha. E a gente já ganha um troféu. Dentel. Dental. Work. É isso aí, mano. É meio que uma... É meio que uma piadinha, né. Esse troféu, né. A gente arrancou um dente ali, parece. Dentista Kratos. Galera, é isso aí. Eu conto com o apoio de vocês nesse detonado, né. Como nos outros. Vocês estão ajudando muito aí na divulgação dos vídeos. É muito importante que vocês deixem um like e um favorito no vídeo. Pois ajuda bastante na divulgação, hein, galera. Conto com o apoio de vocês nesse novo detonado também. O detonado aí, o Chains of Olympus. Foi muito bem, graças a Deus. Vamos abrir aqui com a bolinha. Aqui a gente pega o primeiro olho gordo, cara. Olho de Gorgon. Aqui no Ghost of Sparta é a mesma coisa do Chains of Olympus. A cada cinco olho... Olho gordo que a gente pega, a nossa barrinha de vida atualiza. Falta um quatro. Se vocês quiserem ver quantos faltam, vocês podem vir aqui, ó. Tá vendo? Beleza? E aqui vocês podem ver as outras coisas também. Ah, ele não vai aparecer porque eu não peguei nenhuma pena de Fênix e nenhum chifre de Minotauro. Mas depois aparece. Tá ok. Vamos aqui pegar a cordinha. Opa. Deixa eu ver uma coisa aqui, cara. Ali já tem um... Um baúzinho de Orbs ali pra gente pegar. Apertando o R1... Ele dá essa... Né? Esse impulso, né, cara? Opa, opa, opa. Caralho, demora pra porra. Vou abrir os baús embaixo da água, hein? Olha que legal. Quando a gente aperta a bolinha, ele nada mais rápido, cara. No Chains of Olympus, ele não tem isso. A gente tem que, tipo, ir bem devagarzinho. Só dá pra fazer isso aqui, ó. Tá vendo? Eu já tô falando aí quais são as mudanças, né? Com relação ao Chains of Olympus. Bom, aqui tem um save. Eu não vou salvar agora. Vamos jogar mais um pouco. Vou tentar fazer um videozinho caprichado. Aí o primeiro vídeo, né? Do detonado. Então. Vamos que vamos. Let's go. Deixa eu ver uma coisa. Tá. Vamos escalando aqui. A la Uncharted. Lembrando que tá rolando vários detonados aí no canal, hein, galera? Como o The Last of Us, o Uncharted 3. E também... Qual que eu tô fazendo? Tem o Medal of Honor, Warfighter, né? E tem vários detonados completos no canal também, hein, meu? Vários. Vários. O God of Honor tem o 3, tem o Asasio e tem o Chains of Olympus. Tá. Vamos subir aqui. Ó, cara de novo. Esses caras aqui, mano. Cara de peixe, mano. Desculpa. Toma. Estranho que ele rebate, mas ele não dá um contra-golpe, entendeu? Eu acho que por enquanto, depois a gente atualiza aqui e vai ter um golpe novo pra gente. Ó, vamos tentar ganhar esse troféu. Ó. Dois. Três. Eu não sei se são dez vezes, cara. Eu não sei se são dez vezes. Bom, eu vou abrir aqui que tá um pouquinho, mano. Falta pouco ali, mas... De boa. Tá, vou meter o triângulo aqui. Pronto. Cheguei nessa porra. Caricão tunado chegou aqui na bagaça. Eita, olha o chifrudão aí, ó. Peraí, malandro. Tô chegando aí pra... Pra gente resolver esse bagulho. Tá bom. Deixa eu apertar o... Aqui a gente segura a bolinha e já pula apertando o triângulo. Se liga. Olha só, cara. Peraí, mano. Foda que não tem nenhum... Não tem nenhum combo, né? Assim, mais forte, né? Ele dá tipo três hits, cara. Peraí, mano. Eita. Caralho, mano. Nossa, mano. Mandou bem, Kratos. Opa. Caralho, pegou aqui, mano. Ele tá muito... Ups. Olé. Ah, não. Quero executar aqui o lance, né, meu? Show. Pronto. Arrebentou. Oh, caralho. Bora. Ah, merda. É isso aí. Agora vamos empurrar aqui, ó. Pra poder abrir ali em cima. Não pula direto, galera. Vem pra cá, pro lado esquerdo, que vai ter dois baús de orbs. Tá ok? Ó. Pronto. Vamos subir. Muito bom. Vem comigo. E o pessoal aí no canal que gosta de deus da guerra, né? Que gosta de deus da guerra, eu vou fazer os outros também, galera. Paciência aí. Eu sei que tem uns aí que tá pedindo muito o God of War 2 e tal. Mas eu meio que já tinha esquematizado de trazer os dois do PSP. O God of War 2 e o 1 também, né? Eu vou trazer pro canal. Com certeza. São dois jogão. Dois jogão aí, então eu não posso deixar de trazer. A minha meta é trazer todos, cara. Ah, esqueci, cara. Vamos tentar ganhar um troféu, mano. Tá. Não, cara. Puts. Se tiver com a vida 100% ali, nem precisa ficar perdendo tempo, galera. Pra pegar esses baús aí. Olha só, mano. Vem aqui, cara. Se eu salvar você, vem aqui. Pronto. Vamos ver, então. Eu vou rebater a bagaça aqui. Pode não, seu putão. Olha aqui. Aqui tem mais um... Mais um olho gordo, né? Isso, o segundo olho gordo. Do detonado. O que tem aqui pra trás? Deixa eu ver uma coisa. Vou curar aquele bonitinho. Eu já tive um PSP, né? Mas eu fiquei muito... Eu fiquei pouco tempo com o... Com o portátil, né? Fiquei uma semana com ele só. Então eu tinha só o Chains of Olympus. E na época eu nem joguei o Chains of Olympus. Olha só, galera. E hoje aqui eu tô fazendo o detonado do Ghost of Sparta, cara. Comigo, cara. Tô estranho, esse troféu não tá vindo, né? Eu não sei se são 10 ou são... Ah, tá. A gente tem que empurrar esse... Esse bloco. Pra esse dispositivo aqui na frente pra poder... Deixa eu ver se eu lembrar. Vai descer um negócio ali. Olha aí. É isso aí, cara. Olha lá. Muito bom. Aqui dentro tem alguma coisa, cara. Aqui vocês não pulam direto porque tem um baúzinho aqui embaixo. Aqui vocês não estão indo. É legal fazer o combo aérea, mas eu não tenho muito costume de ficar fazendo isso Mas é bem bacana, cara Aqui do lado não tem nada Tá, tem um vazio É bom a gente tentar quebrar tudo Pra poder ganhar o troféu lá, né, de upar todas as armas, né, galera Aqui a gente aperta o L1 pra descer a todo vapor Mas não vai ali não, porque aqui no canto tem uns negócios pra gente pegar, ó Essas madeiras também dá pra gente estourar Legal Pronto, vamos... Vamos upar aqui A lâmina de Atenas, cara Atena Até a movimentação do Kratos é mais natural que a do Chains of Olympus Ele é muito mais detalhado também Muito bom O templo de Thanatos, o god da morte A vestige de um tempo long-forgotado Erectado antes da regra de os Olympus Este templo não foi colocado aqui por mãos mortais Dentro de suas caixas Passem ao domínio da morte Pronto Bom, vamos dar um save aqui, né, pessoal Porque esse é o primeiro vídeo do detonado Então eu acho que já tá de bom tamanho É isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo Eu vou pedir pra vocês que deixem um like Um favorito no vídeo Conto com o apoio de vocês aí nesse novo detonado Que eu vou trazer pro canal, né E vamos que vamos Let's go aí Até o próximo vídeo Um grande abraço, pessoal E... Falou! E... E... Obrigado.